Bom pessoal, vamos falar agora de uma notícia bastante triste e preocupante. Olha só, um avião com 132 passageiros a bordo caiu na China. Vocês viram aí no decorrer do dia. E por enquanto o motivo da queda segue em investigação. Vejam agora os detalhes. Um Boeing 737-800 da China Eastern Airlines com 132 passageiros a bordo caiu em uma área montanhosa da província de Guangxi, na região sul do país. A aeronave pegou fogo no local e o motivo do acidente ainda está sendo investigado. Dados de rastreamento de voo sugerem que o 737-800 perdeu altura rapidamente antes de atingir o solo. O avião caiu milhares de metros em menos de três minutos. Não há informações de sobreviventes e tanto a companhia aérea quanto a mídia chinesa já expressaram condolências pelas vítimas. O voo MU-5735 da companhia aérea chinesa decolou da cidade de Kunming pouco depois das duas horas da manhã no horário de Brasília, com destino a Guangzhou. Imagens feitas por moradores locais e compartilhadas nas mídias sociais chinesas mostraram fogo e fumaça do acidente e destroços do avião no chão. Em outras cenas, também postadas nas redes sociais, há o exato momento em que o avião aparece em queda. Nelas, o Boeing 737-800 surge na vertical rapidamente antes de acertar o solo. Mais de 600 socorristas participam dos trabalhos de resgate. Bombeiros que chegaram primeiro conseguiram apagar as chamas nas colinas causadas pelo acidente. O presidente chinês, Xi Jinping, disse estar chocado com o ocorrido e ordenou uma investigação imediata sobre a causa. O histórico de segurança do setor aéreo da China está entre os melhores na última década. O último grande acidente de avião do país foi em agosto de 2010, que matou 42 pessoas. Essa última ocorrência se tornou o pior acidente que a China teve em 27 anos, desde o dia 6 de junho de 1994, quando um Tupolev Tu-154M se partiu no ar próximo a Xi'an, causando a morte de 160 pessoas, entre passageiros e tripulantes. A China Eastern Airlines é uma das três maiores transportadoras aéreas do país, operando dezenas de rotas domésticas e internacionais, atendendo 248 destinos. Que horror essas imagens, não? E olha, a tecnologia presente nos aviões comerciais torna os voos cada vez mais seguros. Porém, infelizmente, ainda não garante aparelhos 100% à prova de acidentes. E para falar mais sobre esse triste acidente que tirou a vida de 132 pessoas, vamos falar agora ao vivo com Celso Faria de Souza, que é engenheiro mecânico aeronáutico, perito criminal do estado de Goiás e diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança de Voo. Vamos colocar o Celso aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho sobre esse acidente? Vamos lá. Olá, Celso. Boa noite. Bem-vindo à nossa edição do Olhar Digital News. Oi, Marisa. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Para a gente falar um pouquinho sobre esse recente acidente, que, claro, ainda não temos todas as informações, mas a gente gostaria de falar um pouco o que se sabe sobre esse acidente, e principalmente por conta dessa imagem aí que todo mundo viu, mais de 6 mil metros em dois minutos, né? Uma queda realmente impressionante. Então, eu queria saber o que você sabe até o momento sobre esse acidente, Celso. Olha, Marisa, até o momento, o que eu sei é basicamente o que todo mundo sabe, tá certo? De informações que chegaram até mim. Foi justamente isso daí que você falou, né? Morreu todo mundo, sem sobreviventes, que a aeronave caiu num ângulo de 90 graus, ou seja, ela veio voando mesmo, tá certo? Que foram aí praticamente 6 mil metros, né? Em dois minutos, né? Foi uma descida vertiginosa, né? Tem gente falando que existem notícias de que ele estava sem um dos motores, mas isso daí ainda não se confirmou, tá certo? E o que a gente tenta fazer na perícia, tá certo? Em local de queda de aeronave? A gente, a partir dos vestígios que essa queda deixa, a gente tenta remontar o que houve antes, qual foi a sequência de eventos, tá certo? Que culminou com aquele acidente, né? E pelas análises que eu fiz até o presente momento, o que que eu entendi, tá certo? Com a experiência que eu tenho de investigação de acidentes aeronáuticos e de leituras, tá certo? Dos relatórios do CENIPA, dos relatórios internacionais, dos cursos, né? Me parece que são basicamente três possibilidades, tá certo? Dessa queda. A primeira, que eu acho que é extremamente remota, tá certo? Que é você ter uma falha estrutural. Você estava voando e um pedaço da aeronave se soltou, tá certo? Pra você ter uma ideia, o último acidente que teve desse nível foi em 1986, um acidente grande que justificasse o pessoal da mídia estar falando dele, né? Foi em 1986 com um avião da Aloha Airlines, né? Que toda a parte de cima do avião se desprendeu. E mesmo assim, você teve somente uma morte, tá? O avião ainda foi capaz de manobrar e pousar dessa forma. Então, dessa forma eu te digo, olha, 1986 pra hoje são 35 anos, 36 anos, né? As aeronaves, do ponto de vista estrutural, elas são absurdamente seguras, tá certo? Isso daí é uma coisa que o ser humano já domina bem, a parte estrutural das aeronaves, né? Então, assim, é uma possibilidade? É. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que é muito remoto ter ocorrido isso, tá? A segunda parte que eu acho que existe também uma possibilidade, tá certo? De ter falhado, é o sistema de comando de voo, tá certo? É, ultimamente, o sistema de comando de voo, devido ao automatismo, né? Que ainda não é completamente dominado em todas as nuances, ele tem causado muitos acidentes, né? Então, você vê que o 737 MAX caiu por causa disso, de automatismo. Aqui no Brasil teve um acidente, tá certo? Que houve um disparo de comando de pit trim, de um Citation 7 do Banco Bradesco, isso em 2015, se eu não me engano, tá certo? Que morreu todo mundo também, e por incrível que pareça, a dinâmica foi muito parecida, o avião também entrou voando, tá certo? Entrou no solo, a alta velocidade ficou enterrada a 6 metros de profundidade, né? Então, outra coisa que pode ter ocorrido é isso, tá certo? Você ter tido problemas ali com o automatismo, com o controle de voo, tá certo? Ou uma pane no sistema hidráulico, né? Ou seja, os controles de voo deixaram de funcionar adequadamente, né? E, por último, tá certo? Que eu também acho que é raro, mas a gente não pode descartar, que é um erro de peso e balanceamento. Que você tem a carga dentro da aeronave, e se você não amarrar ela direitinho, você corre risco, tá certo? Dela se movimentar e a aeronave entrar em atitude normal, né? Em 2013, teve um cargueiro no Afeganistão que estava carregando tanque de guerra, o pessoal não amarrou direito os tanques, na decolagem os tanques correram para trás e a aeronave caiu, né? Então, assim, são as três possibilidades que eu vislumbo. Que eu acho que existe mais probabilidade. Agora, o que realmente foi, é muito difícil. Pode ter sido choque com outra aeronave? Pode, tá certo? Pode ter sido choque com outra aeronave. Mas, assim, são muitas coisas que a gente pode ver que vai acontecer ao longo da investigação. Porém, eu acho que com maior probabilidade são essas três que eu falei. Tá certo. Agora, Celso, você tocou aí num assunto que esse avião 737-800, ele é predecessor do 737 Max, que teve aí problemas, inclusive, com proibição de voo. Procede essa informação? Ele realmente é da mesma linha, a aeronave do 737 Max? Sim. Apesar de ser da mesma linha, são aeronaves completamente diferentes, tá, Marisa? É, vamos lá. O 737-800, que é o que caiu hoje, ele foi certificado em 1998, tá certo? Então, é uma aeronave que a gente já tá chegando aí em 24 anos que ela tá voando, entendeu? Que você já tem unidades dela voando, né? E ela não tem acidentes, assim, reportados, não, tá? Esse vai ser o primeiro grande acidente com vítimas do 737-800, tá? É uma aeronave extremamente segura, com histórico sensacional, aeronave extremamente robusta, confiável, tá certo? Salvo engano, é a base da frota da Gol, tá certo? Que a gente tá vendo voar aqui no Brasil o tempo todo, tá? E já o 737 Max, ele foi certificado em 2018, tá? E aí, o que que é a grande diferença? O que que eles fizeram do 737-800, tá certo? Pro 737 Max, eles aumentaram a aeronave, colocaram motores mais econômicos. Só que esses motores, eles são maiores. Então, pra você não mexer na posição da aeronave, tá certo? Eles mudaram a posição dos motores e isso afetou a controlabilidade da aeronave. Então, o piloto, em determinados momentos, ele precisava de uma ajuda de software pra poder conduzir bem o 737 Max. Então, eles colocaram um sistema chamado MCAS, tá certo? Que é o sistema de aumento de características de manobra, tá certo? Que basicamente, o que que ele fazia? Ele media o ângulo que a aeronave tava, através de um único sensor, tá certo? E aí, ele determinava correções e auxílios pro piloto, tá certo? E aí, o pessoal viu que tinha erros nesse software, tá certo? Que foi o que causou a queda das aeronaves na Indonésia e, salvo engano, em Addis Abeba também, né? E já o 737-800 não tem esse software, não tem necessidade disso. Os motores são de tamanho convencional, tá? E boa notícia, a gente pode continuar voando numa boa, tranquilamente, tá certo? A aviação, apesar de, de vez em quando, a gente ter esses acidentes, ainda é o meio de transporte mais seguro, né? Eu costumo dizer que é o segundo meio de transporte mais seguro no mundo, perdendo somente pro elevador, né? Até andar a pé é mais perigoso, tá certo? É verdade. Agora, Celso, pra gente encerrar, pela sua experiência, quando que a gente deve ter informações mais precisas, né, das causas desse acidente, pela sua experiência com o perito? Olha, Marisa, eu vou te falar uma coisa. Existem aí duas coisas a serem analisadas, tá? Se a gente estivesse falando de análise de acidentes num país como os Estados Unidos, eu te digo que em torno aí de, vai, uns quatro meses, cinco meses, a gente já teria algum tipo de informação segura, entendeu? Do que aconteceu, Europa, a mesma coisa, tá? Agora, a China, eu nunca acompanhei a investigação deles, eu não sei se eles têm alguma política de transparência com essas investigações, tá certo? Então, assim, existe essa componente, tá? Mas, se tudo correr de acordo com o que o mundo inteiro faz, tá certo? Que é o NTSB, tá certo? É nos Estados Unidos, fazendo as investigações, ou as agências de segurança de voo da Europa, a gente pode esperar aí alguma coisa em torno de quatro meses, tá certo? Ou, salvo o melhor juízo, se forem encontradas as caixas pretas da aeronave intactas e elas puderem fornecer informação, a gente pode ter isso elucidado mais breve. Tá certo. Bom, falamos aí com o Celso Faria de Souza. Muitíssimo obrigada, Celso, pela sua participação e por todas essas informações. O Celso Faria, ele é diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança de Voo. Bom, Celso, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e por todas essas informações. Boa noite. Obrigado, boa noite, Marisa.